Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a Universidade da Libras pelo seguinte motivo. No passado eu estudava a Libras e eu queria aprender vários sinais. E então eu começava a estudar por meio de apostilas de Libras, mas era muito dificultoso para mim, porque eu via sinais e eu também via os desenhos demonstrando como é que fazia aqueles sinais, mas eu não conseguia entender. Também eu tentava aprender pela internet e nada. Até que eu comecei a estudar com a Universidade da Libras e a partir disso houve uma grande transformação. O meu desenvolvimento e a minha mente se expandiram cada vez mais através dos conhecimentos que eles me passaram. Foi maravilhoso. Você não pode nem imaginar a minha sensação. Olha, eu comecei a ver vídeos em Libras e ver vídeos de surdos sinalizando. E eu entendia tudo facilmente. E agora a minha mente tinha se expandido. Eu não era mais o mesmo, porque eu entendia tudo. Muito obrigado à Universidade da Libras, ao Madison e à Raquel. Enfim, a todos que trabalham com vocês na Universidade da Libras. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.